No dia 5 de maio, a Ciretran sediou a cerimônia de abertura do Movimento Maio Amarelo no município, com a participação de diversas organizações da região e representantes estaduais. João Batista representando a Ciretran, Maíra Cora, promotora de justiça, e Léo Moraes, diretor do DETRAN, foram alguns presentes que deram declarações durante o evento. Apoiamos essa bandeira que é levar a educação de trânsito a todos os munícipes, principalmente aqui de Rolim de Moura, porque entendemos que não é só uma responsabilidade de um apenas, é responsabilidade de todos. O DETRAN está engajado, o governo do estado de Rondônia tem pedido que a Ciretran, por todo o estado de Rondônia, realizem ações de fiscalização, ações de educação, visando realmente um trânsito mais seguro. Várias áreas, inclusive o Ministério Público está junto com o DETRAN, tomando diversas atitudes de várias maneiras diferentes para poder tentar diminuir esses índices. Inclusive, a título de ilustração, no ano passado nós tivemos 10 homicídios no município, mas no trânsito foram 22 mortes. Então o trânsito está matando mais do que o dobro do que o crime e Rolim de Moura. Nós tivemos em 2021 mais de 11 mil sinistros, mais de 400 mortes e esses números alarmantes diz respeito também à realidade nacional. E é por isso que existe o maior amarelo. E amarelo não é por acaso, é a cor da atenção, da vigília, do cuidado, para que nós possamos refletir, nos conscientizarmos e também elaborar boas práticas de prevenção e cuidado no trânsito. É cuidar de si, é cuidar de outrem, é entrar nas escolas, nas salas de aula, para de forma pedagógica, lúdica, incutir no subconsciente dessas crianças o que diz respeito ao direito de ir e ver. Isso é bem-estar, isso é saúde, isso é liberdade. Então é um trabalho de curto, de médio e de longo prazo, que já está estabelecido e que nós vamos cobrar com muita veemência para que ele seja realmente executado e conseguimos ser referência nacional, até porque temos evoluído em grandes parâmetros se comparados a outros departamentos de trânsito, só que nós queremos ainda muito mais imprimir uma proatividade, um dinamismo em busca incessante de bons resultados. A campanha Maio Amarelo é um movimento internacional que busca conscientizar e prevenir acidentes de trânsito. Através de diversas iniciativas, a campanha pretende sensibilizar entidades governamentais, organizações civis, associações e a sociedade em geral para os altos índices de mortes e ferimentos nas estradas e vias urbanas. Esta ação tem como objetivo reduzir os acidentes e aumentar a segurança no trânsito.